Tudo bem, bolso? É isso aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui com mais uma raça de cavalo. Dessa vez a cavalo lipisiano. Bom, o cavalo lipisiano, ou lipisiano, aqui embaixo vai ter algumas curiosidades. É uma raça de cavalo que surgiu no século dos... Dezoito. De éguas nativas. De éguas nativas. Éguas mestiças de napolitanos e bárbaros. Com cinco garanões importados. Selecionadas. Não sentia ficar com os cabalos. Luz. E aí, a origem é lípica. Classificação superior, cavalo. E a classificação raça. E a pelagem branca é raramente negra. Como vocês viram, o potro lipisiano nasce... Nasce pela manhã. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo.